Alva, estamos aqui no primeiro Eco Mar em Cabo Frio, evento socioambiental, com o convívio aqui pela Concercaf, portadoria de meio ambiente. Estamos aqui com o Mário Flávio, portadoria de meio ambiente. Estamos aqui com o Maguinho, que é da Bandeira Azul, representante da Bandeira Azul, o Dario, vice-presidente da Concercaf e o Eduardo Pimenta, diretor de meio ambiente da Concercaf. Gostaria que o Mário Flávio falasse da importância para a comunidade de Cabo Frio nesse primeiro evento, nesse chamado de atenção nessa comunidade. Com certeza, esse evento aqui que o meu Flávio agora foi, é fundamental para a Concercafização. A partir de eventos como esse, a gente começa a planejar o seguinte, a Concercafização ambiental em relação ao lixo. O nosso cartão postal aqui são as nossas praias. e a nossa magoa. Então, se a gente plantar essas sementes para as crianças, os escoteiros que estão participando aqui, a nossa sociedade de forma geral, a gente vai estar com essa cultura aí, com as primeiras gerações. E quem ganha é o meio ambiente, quem ganha é a nossa cidade, quem ganha, somos todos nós que vivemos aqui no dia a dia. E uma cidade turística, a gente tem que dar um exemplo para que cada vez mais pessoas que vêm para cá possam desfrutar nossas peresas naturais. A cidade mais limpa, como aquele velho do estado, não é a que se mais limpa, não é a que se menos sujo. E, Mário Flávio, o canal de Itajuru não é cheio de aranha? O canal de Itajuru é o nosso cordão umbilical da Lagoa de Ararama com Marro, né? Então, a gente tem aqui, isso é histórico, a quantidade de lixo que se tira, não é? Essa é uma primeira ação coordenada entre nós aqui, coordenando o meio ambiente, puxada aqui pela Concecato, a ideia aqui do Luiz Cláudio, do Pimenta, do Dario, né? O Wilson, aqui da Concecato, e o Maguinho, também o nosso representante da Atleta do Gabrião do Ambiente, puxou essa ideia aqui. Mas, outras atividades já foram realizadas no passado, no canal de Itajuru, e a gente viu que, realmente, se tira muito lixo do canal, muito lixo. Isso é uma coisa, assim, inacreditável, uma quantidade de descarte de qualquer coisa de pneu, né? O que está aqui, olha aqui de pneu, onde que tem isso? O descarte aqui no canal, né? Então, a gente tem que mudar essa cultura nossa aqui. E a gente tem esse país, realmente, primeiro ano, tem que evoluir para isso. Faguinho, o evento, como você está vendo o evento, a participação do Campeira Azul? Olha, primeiro, vamos dizer que é um prazer poder realizar aqui, ajudar a realizar esse evento. O Necomar é um selo, né, que, com certeza, é muito bem-vindo para todas essas ações que estão sendo desenvolvidas dentro da cidade. Esse é o primeiro evento, se Deus quiser, de muitos outros. Nós precisamos, realmente, fomentar constantemente a questão da concentração ambiental na cabeça de todos. Do jovem, do idoso, do adulto, do adolescente. Porque é uma responsabilidade, na verdade, de todos cuidar do seu lixo, cuidar da sua preservação do meio ambiente. Cabo Frio tem como principal atrativo sua praia, seu canal, seus mares. O mar de Cabo Frio é o principal atrativo da cidade. E todo mundo precisa cuidar. E como nós recebemos uma população muito sazonal, nós recebemos gente aqui do mundo inteiro. É importante que o morador, principalmente, esteja consciente do cuidado que é a preservação, da importância da preservação. Porque quando você arruma a sua casa, quando você deixa a sua casa organizada, quando você deixa a sua casa limpa, as pessoas que nós recebemos aqui vão identificar que em Cabo Frio, todo mundo se preocupa com a questão ambiental. Então as pessoas começam a ajudar naturalmente também. Então é uma ideia positiva que se propaga. Mas isso demanda muito trabalho, isso demanda um trabalho constante, persistência, e principalmente de dar o exemplo. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos dando o exemplo com essa primeira ação do Mar, e nós já tivemos o exemplo também na Capulá, e também outras ações que estão sendo apresentadas para o projeto do Arteira Azul, que está sendo instaurado na praia do Herói. Se Deus quiser, vamos expandir isso para outros países, para outras cidades. Então, é altamente positivo. E a gente convida todos a participar. Quem não pôde vir hoje aqui, nós teremos outras ações acontecendo. Nosso amigo, apresentou aqui o nosso amigo Paulo, nosso amigo Paulo aqui, um parceirão da Guarda Marítima Ambiental aqui de Cabo Frio. que a Guarda tem sido uma força em ordem em todas as ações aqui ambientais, de fiscalização. E lembrando também a todos aqui, que nós já estamos no período de defesa da Lagoa Marítima Ambiental. E a Guarda tem feito essa parceria de rodar a lagoa, fiscalizar. A defesa é para todas as espécies, camaradas, com coisas. E a Guarda tem dado esse apoio aí fundamental para a gente ali. Paulo, um bom dia para todo mundo. Bom dia a todos aí. Estamos aí na nossa parceria com o Magno, o Maruflazo. Eu acredito que com o Sercaf, eu acredito que nós precisamos fazer isso mais vezes, né? Precisamos realmente de ter a vontade de fazer. A gente defende exclusivamente das pessoas que realmente queiram... E botar realmente a queda para fazer o trabalho. Porque só depende de nós mesmos. Podemos esperar que caia no céu as coisas para não acontecer. Estamos realmente buscando recursos, forcerias, para que as coisas realmente venham a acontecer. E dessa forma, podemos trazer um trabalho com sucesso à nossa cidade de Cabo Frio. Tudo isso. Darí, falar uma palavra aí ao meu irmão. É inegável a importância do evento, né? Eu acho que é uma semente, como ele falou, plantada. Não tenho dúvida que será o primeiro de um ano. Agora, é preciso que realmente isso seja perpetuado diariamente. É um castelinho. Você vai botando tijolo, até que uma hora você tem a visão macro consolidada na cabeça do cidadão. Isso aqui é um cartão postal. A gente está com a Mandeira Azul lá no Peró. E cada vez mais seremos comprados para que sejamos e que demos continuidade a esse trabalho. Então, o caminho tem volta. Não é inegável a importância do evento. E tenho certeza que essa semente sendo plantada agora, iremos colher bons pontos no médio prazo. A gente vai lembrar aqui, né? A gente vai te interromper. E essa ação aqui surgiu da cabeça aqui do nosso amigo Luiz Carlos, que é uma pergunta que está gravando. É um domingo, né? Exatamente. A gente vai chamar aqui com o Eduardo Pimenta, falando aqui sobre o Equal. E lembrando que nós temos vários segmentos aqui. A ideia do Equal é que toda a sociedade esteja aqui representando. E realmente está representando, não só com o mercado, com a nossa planta do Brasil, com o Brasil, que aguarda marítico ambiental, mas também os coqueiros e outros segmentos. É aí da sociedade que estão aqui com os pontos. Claro. Então, pessoal, a mensagem é justamente essa, né? A gente está envolvendo aqui com os meus colegas presentes. é que a sociedade tem que colaborar no sentido de garantia, de descarte, principalmente de resíduos no biodegradável. E de uma maneira ou de outra acaba sempre chegando nas faixas marginais, de produção, nas marcas ciliares, no nosso fio, no nosso agosto, no nosso maio. E todo esse material está sendo estratificado, tabulado. Então vamos fazer uma análise estatística desse material, minuciosamente. A partir daí, por categoria de resíduos, nós vamos procurar identificar a origem. E a partir daí, a nossa diretoria de meio ambiente vai fazer uma abordagem nesse gerador de resíduos, uma forma da gente implantar a coleta seletiva nesses lugares. E a partir daí, levar todo esse resíduo reciclado para a logística reversa, através da nossa cooperativa de reciclagem para consercar. Com isso, a gente minimiza o que é depositado no jadeiro sanitário. E vai sobrar recurso, nós vamos gerenciar melhor do nosso recurso para aplicar em áreas que também são importantes, essa é a mensagem. Álvaro, para fechar mesmo, eu queria que quem estiver ouvindo esse vídeo, quem assistir esse vídeo, de lembrar sempre o seguinte, o canal do Tal Jurô é patrimônio, não é lixeira, a pessoa tem que ter vergonha de lançar uma latinha, lançar uma garrafa, lançar um fio. Fiquei nesse canal do Tal Jurô, então eu queria que você desse uma focalizada bem no tipo de resíduo, no tipo de lixo que está começando a sair no canal do Tal Jurô. Começou a sair agora esse tipo de material aqui, isso vai ser estratificado, isso vai ser depois mandado para as escolas para fazer um estudo da parte de ciência e biologia, para saber em cada faixa do canal que tipo de poluição nós temos, que tipo de poluidor nós temos que abordar. Obrigado, um grande abraço para vocês. Obrigado, um grande abraço para vocês.